Acompanhamos aqui no Estádio Centenário a vitória do Caxias sobre o Avenida, placar de 2x0, gols marcados por Thomas Bastos e também por Hermes Martins. Resultado muito bom para o Caxias, retornando às vitórias. Agora é sob o comando de Argel Fuchs. Caxias agora está com 13 pontos na última rodada, vai pregar o Novo Hamburgo no Estádio do Vale. E o Caxias atuando muito bem, a gente sabe que o Avenida também não é um time tão forte, mas o importante do Caxias foi a vitória e também outro resultado é que não sofreu gols. Nota do Caxias para a partida de hoje, 7,5. O Caxias vai continuar assim, agora sim vai melhorar o time de Argel Fuchs. Próxima rodada, a décima primeira, pegando o Novo Hamburgo. A equipe agora busca, briga também para a terceira colocação do campeonato, o terceiro lugar, que é atualmente o Juventude, com 15 pontos, 16 pontos ali. Juventude que acabou sendo derrotado para o Brasil de Pelotas, gol de Pedro Santos, aos 42 minutos da segunda etapa. O time Alves Verde que não jogou nada bem, primeiro tempo muito ruim, muito ruim lá no Bento Freitas, na segunda etapa chegou a melhorar, mas desandou a maionese, aos 42 sendo derrotado para a equipe do Brasil. Juntude nos últimos quatro jogos, três empates, três empates e uma derrota. Roger Machado e a Tremalhout. Em São muito difícil, pois na próxima rodada, a equipe Juntude pega o Internacional no estádio Alfredo Jacone. Portanto, próximo sábado, às quatro e meia, no Jacone, tem Juventude e Internacional, e o Caxias pega o Novo Hamburgo no estádio do Vale, jogos, às quatro e meia da tarde, no próximo sábado, e lá estaremos acompanhando tudo. Tremalhout.